Olá, pessoal, na nossa nova série, estamos aqui juntos, hein? Legal, eu agradeço a Deus aí pela tua vida, você está acompanhando esse nosso canal e os programas que eu tenho feito. Eu queria que vocês soubessem que essa é a minha chamada, é uma chamada para edificação do corpo de Cristo, e é uma chamada para te fundamentar nas verdades dessa obra da cruz, para que você fique muito bem estabelecido no seu dia a dia, das situações que você vai enfrentando. O que eu vejo, gente, é que as pessoas estão muito perdidas, elas dizem ter uma fé, e a gente vai conversar sobre esse assunto, você vai entender o que eu coloquei dessa maneira, mas as pessoas dizem ter uma fé, mas na prática não funciona, né? Você vê essa distância, as pessoas pensando diferente da verdade, declarando coisas que não estão em linha com a palavra, desejando que coisas aconteçam, e não fazendo um exercício firme da nossa fundamentação, da fé, da fé em Jesus Cristo e na obra que Ele fez. Então, eu digo para você, com todo carinho e respeito, eu amo a obra de Deus, eu amo o corpo de Cristo, nós precisamos ser fundamentados. Eu tenho conversado e tenho visto pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas esse assunto é um assunto que não tem uma fundamentação. E eu quero te falar, a gente precisa ir muito mais além do que ouvir uma boa mensagem. E isso, queridos, eu quero te falar, o reino de Deus está aí, louvado seja Ele, o nome dEle, porque nós temos a oportunidade hoje de fazer esse programa, de você assistir, de cair aí no teu celular, numa caixa de e-mail, você ir trabalhando, assim como sobre a face da terra, os ministérios do Senhor têm feito isso. Em si, tudo legal. Mas o importante é ir um pouco mais além. Eu preciso crescer, eu preciso entrar numa maturidade, a maturidade vem por causa da verdade sendo instalada na minha vida e na sua. Ela vai formando a verdade, que é a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer, ela vai formando quem nós somos, ela vai, vamos colocar dessa maneira, ela vai fazendo parte de quem eu sou, à medida que eu a conheço e a ponho em prática. Então, somente isso. É assim mesmo, à medida que você conhece, você recebe revelação e entendimento do Espírito Santo e você vai colocando em prática, ela vai fazendo parte de quem você é. Eu vejo que nos dias de hoje, essa superficialidade, as pessoas não estão permitindo isso. Eu não sei o que está acontecendo. Você vai me perguntar, pastor, mas as igrejas estão cheias, as pessoas querem ouvir. Uma coisa é querer ouvir, a outra é o ouvir, estar de uma maneira própria, ao ponto da palavra, poder começar a construir. Então, esse é o desejo de Deus, é construir a tua vida, construir a minha vida, através da verdade, que é a sua palavra. Nesse relacionamento com a sua palavra, com a pessoa de Deus, na minha construção para a maturidade, uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e se envolve essa relação chamada fé, a fé verdadeira em Deus. Então, eu vou iniciar esse primeiro vídeo falando um pouquinho desses conteúdos, sobre os conceitos legais, aquilo que realmente é a verdadeira fé. Ok? Então, é muito legal. Por que eu dei esse título, A Realidade Criada Pela Fé? Eu dei esse título porque tudo que nós queremos de Deus como manifestação do seu reino, de Deus vir intervir nas situações que nós vamos vivendo, a operação dEle, gerando milagre, tantas coisas maravilhosas, a própria transformação da nossa vida é com base no relacionamento de fé. É o quanto eu acredito naquilo que Deus lhe disse a respeito dEle, é o quanto eu acredito a respeito do que Ele falou sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o quanto eu acredito a respeito das promessas, as promessas de Deus não são para nós, nós que cremos. Então, essa relação de promessas com a nossa vida e a sua mostra a perfeita vontade dEle, o desejo dEle para com a minha vida. Então, eu quero conversar um pouquinho nesse primeiro vídeo sobre algumas coisas, sobre definição de fé, para a gente poder dar uma claridade. Eu creio que a gente precisa de uma claridade. Há muitas pessoas dizendo que tem fé em Deus, mas será uma fé verdadeira? Uma outra coisa que eu pergunto também, será que essa fé que a pessoa diz que tem em Deus está trazendo resultados? É interessante demais, gente, porque é muito importante a gente entender, Deus quer trazer os resultados dEle, Ele quer se manifestar na vida do ser humano, e Ele não se manifestará se eu não estiver nessa relação própria de fé para com Ele, a verdadeira fé. Como é que isso funciona? De que maneira eu posso entender o que é fé? E você poder dizer assim, não, pastor, então eu sei, agora eu entendi que eu estou vivendo por fé, ou eu estou tendo um relacionamento com Deus através da fé que eu tenho nele. Então, a gente vai abrir sobre isso. Então, as realidades do céu, elas são criadas na nossa vida, elas se manifestam na nossa vida a partir do momento que eu e você temos um relacionamento próprio com Ele, que é uma vida de fé, uma jornada de fé. A gente costuma dizer isso, né? No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, depois minha consciência foi aumentando para entender que agora eu não vivo mais o meu propósito, né? E agora eu vivo o propósito dEle, porque Ele começou a compartilhar no meu coração tantas coisas maravilhosas, e eu começar a entender pela própria palavra, e é isso que o cristão de hoje, né, que se torna uma nova criatura, precisa entender pela palavra que nós fazemos parte dEle. O próprio plano dEle para a nossa vida faz parte dEle, porque veja, em Efésios, no capítulo 1, está falando que Jesus é a cabeça, e nós, como igreja, nós somos o corpo. Então, olha essa unidade de um ser, né? Você não olha para uma pessoa e simplesmente separa a cabeça de corpo, aquela é uma pessoa, não é não? Então, isso aí já está unido, né? Então, o propósito de Deus como cabeça, aquilo que Ele idealizou para que eu e você vivêssemos sobre a face da Terra, já está pronto, agora cabe a mim e a você, por um relacionamento de fé, por uma caminhada com Ele, compreender que propósito é esse. Então, quando eu recebia Jesus, caminhando com Ele, logo à frente, eu entendi que eu tinha um propósito na sua obra, nesse conteúdo até ministerialmente. mas Deus, Ele vai revelando isso para você. Qual é o propósito de você trabalhar? O propósito da tua família? Ele quer te falar sobre a tua família? Ele quer te falar sobre a tua vida de trabalho? Ele quer te falar porque Ele quer te usar para um benefício, gente, para outros. É muito legal nós lermos 2 Coríntios, né? No capítulo 5, que fala sobre nós sermos ministros de uma reconciliação. Uma vez que eu fui reconciliado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, eu quero te falar que daqui para frente, agora, a gente se torna um ministro dEle, um representante do reino de Deus, um representante dEle, para levar reconciliação para outras pessoas. São nossos amigos, pessoas que convivem conosco, parentes. É assim que Deus trabalha. Ele te usa, Ele quer te usar. O propósito de Deus na tua vida é muito grande. Ele quer te usar no trabalho, Ele quer te usar dentro de casa, Ele quer te usar na vizinhança, Ele quer te usar dentro da tua igreja mesmo. E você frequenta, que você está lá, participa, né? Então, veja que coisa maravilhosa, gente. É um negócio, assim, tremendo, né? Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor que deu uma declaração muito legal sobre esse conteúdo de igreja, que igreja não é um lugar para a gente frequentar, é um lugar para a gente participar. Que legal. Simples frase, mas muito poderosa. Então, eu não estou na igreja porque eu frequento a igreja. Ah, eu frequento a igreja. Não, 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 cara. Vamos trocar as palavras porque isso prova a falta de entendimento da minha relação de fé com Deus, porque nós somos um corpo. Ok? Então, o corpo de Cristo está espalhado sobre a face da terra e em várias organizações que são um corpo. Nós temos que fazer parte de um corpo, servir nesse corpo. Então, nós não somos frequentadores de igreja, nós somos participantes da igreja do Senhor, porque nós somos corpo dEle. Então, nós estamos naquele lugar ali, onde eu sirvo naquele lugar, né? Então, isso é muito bom eu conversar um pouco com você sobre isso, porque vai tirando todas as dúvidas. Deixa eu ler alguns textos que falam sobre essa relação nossa de fé e a gente vai mandando ver. Esse primeiro de Romanos 1,16 está escrito claríssimo aí, né, gente? Romanos 1,16, veja o que está escrito. Pois não me envergonhe do evangelho, disse o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é muito mais do que apenas me resgatar das trevas e agora eu sou de Jesus. É uma palavra bem ampla, que envolve transformação, cura, envolve restauração, envolve tudo de bom, em termos de manifestação de Deus na vida do homem. Mas veja, é para todo mundo? Não, para aquele que crê. Olha só, gente, isso aqui é importante. Para aquele que crê. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão ouvindo sobre Deus, ouvindo a mensagem certa sobre Deus, mas não está trabalhando com um coração que dá crédito. Veja, gente, tudo é coração. Guarde essa frase. Tudo é coração. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, você está com um coração que está dando crédito à verdade? Ou você está cheio de barreiras, de várias coisas que vão acontecendo? E muitas vezes acontece isso, e a pessoa está decepcionada com a igreja. Quando ela fala decepcionada com a igreja, é que ela está decepcionada com pessoas. Então você tem que tirar isso. Não deixe isso impedir que a palavra de Deus, ou o anunciar da verdade, possa estar bloqueado no teu coração por causa de decepção com pessoas. Senão eu nunca vou estar nessa posição. E se eu não estou nessa posição, o poder de Deus não se manifesta. Está certo? O evangelho, as boas novas, libertadoras da obra da cruz, é o poder de Deus. É a manifestação. Falou de poder, tem manifestação nisso, gente. Mas é na vida daquele que crê. E aí Paulo continua, no verso número 17, dizendo exatamente isso, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, óbvio. E agora olha que legal, de fé em fé, como está escrito, o justo, o justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que se tornou nova criatura, agora ele tem uma maneira, é um estilo, o estilo de viver pela verdade. Quando a gente fala viverá por fé, é porque ele viverá por aquilo que ele acredita da verdade. Quanto mais você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, mais então você se posiciona com ela. Então a pergunta é ridícula. Como eu posso ter fé em Deus, se eu não sei nada a respeito dele? Como eu posso ser salvo, se ninguém anunciou o caminho da salvação? Eu fui salvo, porque eu dei crédito ao que foi anunciado, como o caminho da salvação. Então houve algo ali gerado, o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. E o ouvirá a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, você lê a palavra, mais você aumenta a sua base de crença, da sua crença em Deus. Daí então você pode fazer um exercício genuíno de fé. É muito legal conversar sobre isso. Gente, essa é a minha chamada, eu amo falar sobre esse assunto, porque isso precisa ser corrigido nos nossos corações, senão nós vamos ter uma base de relacionamento com Deus, meramente de sentimento ou qualquer outra coisa, gente, e não vai funcionar. A base nossa é o quanto ele disse que ele é, e nós cremos, damos crédito. A base nossa é o quanto ele prometeu na sua palavra, em relação à nossa vida, várias coisas, e nós cremos, damos crédito a isso, e nos posicionamos com aquilo que nós cremos. Eu quero te falar, esse é o segredo que vai mudar a tua vida para sempre. Vamos ver mais duas passagens rápidas, falando antes da gente finalizar essa primeira etapa, desse primeiro vídeo. E eu quero te mostrar algo muito precioso, quando o anjo chega para Maria, e anuncia para ela, Maria, você é escolhida. Então, de ti nascerá o Filho de Deus e tal. E ela, mas como será aquele negócio todo? E o anjo manda algo muito legal nessa conversa, que está em Lucas, capítulo 1, no verso 37, dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora eu pergunto, será que o povo de Deus tem entendido o que é promessa? O que nós temos como filhos de Deus, herança estabelecida por essa obra na cruz do Calvário? O que é meu direito e o seu? E olha, eu quero te falar também, que viver pela fé, viver deveres também. Tá legal? Eu tenho dever. Sendo nova criatura, eu tenho dever de me comportar, de viver como nova criatura. Então, tem várias coisas que são do dever nosso, mas também tem das promessas, o direito nosso. Então, nós temos direitos e nós temos deveres. Isso tudo está envolvido nisso. Não haverá impossíveis. Veja, gente, para Deus não tem impossível. Ele declarou, escreveu, aí está a base da nossa crença. E aí, Maria creu. Isabel, sua prima, então, faz essa declaração no verso 45 de Lucas. Bem-aventurada, ó. Abençoada aquela que creu. Você vê? É abençoada e bem-aventurada qualquer pessoa? Não. Em relação à manifestação de Deus, que era Maria ser participante da obra que Deus idealizou, de nascer uma criança, de maneira miraculosa. Olha a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo já envolveu, para que pudesse nascer de maneira miraculosa, essa manifestação do céu, precisaria, ouça bem o que eu quero te falar, nós estamos finalizando, de uma pessoa que creia. Crença, verdadeira fé. Crença, verdadeira fé. Super importante. Então, bem-aventurada, abençoada é a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de Deus. Então, veja, as palavras que foram ditas da parte de Deus, como propósito sobre a vida de Maria, não se cumpriria, se ela não cresse. Esse é o âmago da questão. Manifestação de Deus na nossa vida envolve crença. Não creio, não dou crédito à verdade, nada acontece. E a gente vai ver um pouquinho para frente que ele não trabalha com desejo, ele não trabalha com vontade. Ele trabalha com certeza, nele mesmo, sobre o que ele empenhou para conosco. Legal? É isso aí, gente. Muito bom começar essa série, poder te explicar coisinhas. Eu gosto de partir o bife, você entende? Minha mãe, quando eu era garoto, partia aquele bifinho lá, e aí a gente, ô mamãe, está lá, está com o Senhor. Muito legal. Então, eu gosto disso, é a minha chamada, e eu faço isso com o maior carinho, com o maior respeito, que eu amo você demais. Eu quero ver você se alegrar vendo manifestação de Deus na tua vida de maneira plena em várias áreas. É óbvio que a gente faz um bom combate da fé, mas é tudo com base em fé. Então, a gente está falando sobre as realidades de Deus, a sua manifestação, criadas nesse mundo pelo sistema chamado fé. Legal? Compartilhe isso com seus amigos, estamos aí iniciando uma nova série, e vai ser muito legal ao longo desses capítulos aí, eu tenho certeza que algo vai ficar registrado para o teu crescimento, a tua edificação. Compartilhe com os teus amigos para que eles possam também usufruir disso aí. Ok, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí Tchau, tchau.